Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Amores, gente eu tô aqui primeiro pra agradecer Porque nós somos número 4 no Trends do Twitter ontem Falando sobre o nosso programa Itio do Me Deixa Dançar Muito obrigada, sério, vocês são demais de dar conta Eu amo vocês E... Eu esqueci, agora vamos, recabe logo o que eu ia falar, lembrei Tem coreografia nova lá no canal do YouTube Rala-rala, passe lá pra assistir Porque já tá pipocaixo, viu? Respeitar nossa vibes pão com ovo, entendeu? Essa vibes pão com ovo aqui É a vibes e tá ok, ó Obrigado, Deus Enquanto a chuva não passa Mostre, Patrícia A casa é minha Ei, ei Ô de branco Só comendo Música 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 Música